A caristia tá danada E a notícia publicada no jornal Carne de rato é mais gostosa que galinha Contém proteína, alimenta e não faz mal Rato, 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 doutor, eu nessa não vou não Eu não sou gato, vou morrer de indigestão Sou nordestino, reservista e brasileiro Só como carne de rato se o doutor comer primeiro Rato, 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 doutor, eu nessa não vou não Eu não sou gato, vou morrer de indigestão Sou nordestino, reservista e brasileiro Só como carne de rato se o doutor comer primeiro A caristia tá danada Não se pode mais viver O rico cada vez mais rico E o pobre até rato vai comer O doutor fez conferência E a notícia publicada no jornal Carne de rato é mais gostosa que galinha Contém proteína, alimenta e não faz mal Rato, 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 doutor, eu nessa não vou não Eu não sou gato, vou morrer de indigestão Sou nordestino, reservista e brasileiro Só como carne de rato se o doutor comer primeiro Rato, 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 doutor, eu nessa não vou não Eu não sou gato, vou morrer de indigestão Sou nordestino, reservista e brasileiro Só como carne de rato se o doutor comer primeiro É bom! E aí Oh, Senhor! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Obrigado.